Gente, eu acho que essa é a principal pergunta que vocês querem saber, eu tenho visto bastante aqui esse questionamento Embora eu tenha falado para um veículo que nós não estávamos juntos A maneira como foi colocado foi como gerasse mais polêmica, né? Mas ainda bem que eu tenho aqui a minha página para falar com vocês a verdade Nós estávamos numa crise, na prática completamente separados Só que a gente não tinha coragem de decidir quem ia sair de casa, como faríamos A gente também estava tentando evitar a imprensa porque tinha muita coisa legal acontecendo na carreira profissional E a gente sabia que isso ia atrapalhar bastante Mas na época que aconteceu estávamos completamente separados, só na mesma casa Gente, foi justamente com ele que eu falei que não tinha sido traição Que foi numa fase que a gente estava em crise, que estávamos separados Ele até falou isso no programa, mas depois ficou mais interessante polemizar, né? Eu cheguei a postar para que as pessoas leissem na íntegra o que eu tinha falado Mas depois eu vi que era besteira Que as pessoas entendem como querem Que é mais interessante ter um monte de polêmica Agora eu acabei de saber que saiu outras coisas que são totalmente em verdade Todo mundo agora está surfando na onda e inventando histórias Por isso que eu decidi falar aqui na minha página para vocês Até porque quem me segue, quem me conhece, sabe que eu nunca corri de pergunta nenhuma Eu não minto, eu falo até demais Erradamente eu acabo respondendo tudo, como eu já fiz diversas vezes Mas eu vou continuar sendo assim, que é a minha essência A verdade sou eu Nunca, jamais esperado Eu acho que ninguém casa para separar, né? E eu não me arrependo do fim do relacionamento Eu me arrependo de ter deixado Eu me arrependo de não ter renovado o amor todos os dias De não ter tentado todos os dias De não ter brigado todos os dias Cuidado, dado atenção Eu me arrependo de, nos momentos que eu me senti de lado Ou me senti não sendo vista De não ter falado E sabe por que eu não falava? Porque meu orgulho é muito grande Eu não vou falar Eu não vou falar que eu estou me sentindo deixada de lado Eu não vou falar, vou ficar quieta Porque eu sou a fodona E é isso que eu me arrependo, gente De não ter procurado uma terapia De não ter conversado mais São essas coisas, esse cuidado Porque não existe falta de amor na nossa relação A gente não foi falta de amor Não é falta de amor É falta de cuidar A gente como casal Não conseguia estar junto Não conseguia ter um momento a sós A gente não conseguia viajar de férias Sozinhos Ou tirar um tempo pros dois sozinhos Sempre tanta gente em volta Gente, a gente casou na igreja há 12 anos A gente não conseguiu fazer uma lua de mel Porque a gente nunca teve tempo Porque nunca dava Porque quando a gente tentou Ligaram pra ele voltar e fazer um show Então Que casal? Que casal é esse, gente? Que não tem um tempo pra ficar junto Como é que vive? Como é que se entende assim? Eu não sei Então não foi falta de amor Não é o amor Só que só o amor nos sustenta, né? Se a gente não cuida, acaba Isso Uau Tchau Tchau Obrigado.